E é o galeguinho do batidão, hein? Na onda do pontinho! E o galeguinho tá mandando e a novinha faz o passinho E o galeguinho tá mandando e a novinha faz o passinho Vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho Vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho E esse beat que te envolve, que vai te fazer sentar Meu parceiro, calve divulgações, só eu divulgações, mando divulgações Esse é o beat que te envolve, que vai te fazer sentar Meu parceiro, DJ Clê, tão gravando tudo Que é pra bater no palidão, hein? E o galeguinho tá lançando e a novinha faz o passinho E o galeguinho tá tocando e a novinha faz o passinho Vai, novinha Vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho Vai, desce no pontinho, vai, sobe no pontinho, desce no pontinho E esse beat que te envolve, que vai te fazer sentar É o galeguinho do batidão, hein? Não confunda, não E esse beat que te envolve, que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta aqui, é mais um que vai bater no seu palidão É o galeguinho do batidão, hein? Repertório novo Uh-uh, 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 uh-uh